O Bolsonaro fala que ele foi lá para estreitar relações com lideranças húngaras. Bem, boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Furriella. Boa tarde a todos e todas. Eu não vou nem entrar na discussão jurídica aqui do direito internacional, que a gente vai falar com o professor Furriella daqui a pouco. Vou falar do ponto de vista político e do ponto de vista da imagem que isso passa. Até escrevi um texto sobre isso, que o Bolsonaro, muqueado na Embaixada da Hungria, sugere que o general Braga Neto chamou de cagão o cara errado. Ou seja, o general Braga Neto chamou de cagão, vamos lembrar todos e todas, o general Freire Gomes, por ele não ter mergulhado de cabeça naquele golpe de Estado que vinha sendo tramado no final de 2022. E agora o New York Times mostra que quem, na verdade, refugou o balubê do voê na última hora pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, logo depois de entregar o seu passaporte como consequência daquela operação que ocorreu, a operação da Polícia Federal, investigando o planejamento e execução de uma tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. Bolsonaro teria chegado no local, na Embaixada da Hungria, em 12 de fevereiro. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo New York Times mostra ele se encontrando com o Miklos Hamayn, o embaixador da Hungria, representante do governo de extrema-direita de Viktor Orbán aqui no Brasil, e fala que, inclusive, fontes do jornal falam que o plano era dar asilo para Bolsonaro. Uma vez, como até o professor vai explicar, o terreno onde está uma embaixada é considerado até tratado, visto a Convenção de Viena, com territórios estrangeiros, ele tem uma imunidade local. Então, o Bolsonaro, da mesma forma como aconteceu em outros lugares, que a pessoa pede asilo, fica na embaixada, e você não vai, o governo de outro país não vai invadir para tirar a pessoa de lá, que seria um ato contra o país em questão. O mais bizarro, Diego, é no próprio 12 de fevereiro, o Bolsonaro postou um vídeo convocando seus apoiadores a irem passar pano para ele, na Paulista, naquele 25 de fevereiro. Mas ele mesmo se refugiou. E aí você vê aquela, verás que um filho teu não foge à luta, diz o hino. Bolsonaro, ao que tudo indica, não é filho dessa nação, porque não é a primeira vez que ele busca fugir para não ser vinculado a um golpe que estava sendo tramado em seu benefício. Vale lembrar que ele mesmo largou a presidência da República dois dias antes do final, no dia 30 de dezembro de 2022, e voou para abraçar o Pateta lá nos arredores da Disney, perto de Orlando, ficando por lá para gerar um álibi, inclusive não ser responsabilizado pelo golpismo, enquanto seus seguidores iam para o Sal, ou melhor, para a Papuda e para a Colmeia, por conta do 8 de janeiro de 2023. Então é o seguinte, o mais irônico, Diego, até para finalizar, é que o próprio Lula, ele teve convite de uma série de nações estrangeiras quando estava para ser preso por conta daquela condenação da Lava Jato em 2018. Ele não aceitou, disse que enfrentaria a cana no Brasil, defenderia sua inocência, ele acabou depois, a condenação acabou sendo extinta, porque tanto Sérgio Moro quanto os procuradores da Lava Jato descobriu-se uma promiscuidade no trato, nas relações entre eles. Então Bolsonaro nem foi condenado ainda, mas já faz embaixadas de países com governos de extrema-direita, como o seu Airbnb. Verdade.